E aí galera, beleza? Bom, Júnior na área e hoje eu vou trazer para vocês galera um pequeno tutorial aí de como está instalando o mod gráfico do mapa EA, beleza galera? Primeiramente vocês vão estar aí acessando o link que está aí na descrição, beleza? Ele vai direcionar você aqui para a página do Dropbox, beleza? Não precisa ter uma conta para acessar, tá? Se aparecer uma janelinha aqui para você criar uma conta, é só clicar no X normal, você vai vir aqui em baixar, aqui ó, essa janelinha aqui, se aparecer você pode clicar no X, ó, pode fazer o download normalmente aí. Beleza? Está aqui na área de trabalho, isso aqui eu posso jogar na lixeira, mano, aqui está a nossa def, beleza? Isso, eu vou vir aqui em documentos, jogo o truque e vai arrastar a def para cá, para dentro da pasta do mod. Ah, eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho, tá? Então, eu posso estar jogando esses dois aqui na lixeira, beleza? Então, vamos lá para o jogo lá ver como é que vai estar ficando isso aí, beleza galera? Então, galera, lembrando aí para vocês, tá? Que esse fix aqui, essa def, ela deve estar acima do mod gráfico e acima do mapa A, beleza? Senão ela não vai funcionar. Eu recomendo a vocês estarem deixando esse fix com prioridade máxima, né? Assim, pode estar evitando aí qualquer tipo de erro, conflito ou coisa assim, beleza moçada? Então, não esqueço, hein? Fix deve estar acima do mod gráfico e acima do mapa A, beleza? Esse mod gráfico aqui eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo caso vocês se interessem. Então, vamos lá para dentro do jogo para vocês verem a alteração. Então, galera, tá aí toda a nossa configuração aí, beleza? Tá aí funcionando perfeitamente, versão 1.27. Deixa eu estar colocando aqui na câmera livre. Não sei se vocês já repararam, mano. Aqui agora na versão 1.27, quando você coloca na câmera livre que vai dar pause, é... Ele não aparece mais aquela interface toda de pause, né? Então, agora ele congela todo o tempo, olha só. Vocês podem ver que tá tudo congelado aí, bandeira, tudo. Agora eu vou dar play, ó. E olha aí, tudo funcionando, mano. Novamente. É como sempre aí, a SCS vem sempre trazendo novidades aí pra gente, né? Mas, enfim, mano, tá aí, ó. Nosso gráfico, cadê o sol, mano? Aqui o sol. Beleza, galera? Funcionando perfeitamente aí, versão 1.27. Testei na versão 1.26 também. Funcionou perfeitamente, beleza? É, creio que desde a versão 1.24 aí ele tá funcionando. Então, eu peço a vocês aí, quem puder pode estar testando aí, fica à vontade. Beleza, galera? Então, é isso aí, mano. Não esqueçam de me seguir aí nas redes sociais, beleza? No Facebook, minha página oficial tá aí na descrição do vídeo. Beleza, moçada? Então, falou, valeu. É nóis. E fui! Fui!